Bom, eu cheguei da rua e agora eu tô sentada aqui num dos balcones pra assistir a neve. Deixa eu pegar daqui pra você ver a cidade e a neve caindo. Olha que lindo! Tudo branquinho. White Jerusalem. White Golden Jerusalem. Venha para nós, gente. Aviarim, salul caiaim, verei achoranim, nisaberuam, habarim. Yerushalayim, salul caiaim. Yerushalayim, salul caiaim. Veshel nehoxet, vesheroa. Alô, levou, shiraí, aniquinou. Ah, Jerusalém. Um pouquinho pra vocês de tudo que eu tô vivendo aqui, das emoções. Muita emoção. Shalom, 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 shalom. 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 Shalom.